Música 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 Pode deixar comigo que eu já me entrei Não há perigo agora em você Não diz mais nada Não precisa mais falar Não há perigo agora em você Deixa eu ficar contigo O que é sem mim Você é só o primeiro no mar Não dá pra ser banal Pode deixar comigo que eu já me entrei Não há perigo agora em você Deixa eu ser de onde Não há perigo agora em você Eu só fiz essa canção Aqui eu Tá meia Não há perigo agora em você Não há perigo agora em você Não há perigo agora em você